Opa legal, aí sim hein, help me, I help you, o popular me ajuda a te ajudar, só agradecer a repercussão enorme do canal do Ricardinho Martins, vamos chegar logo logo aos 10 mil inscritos e aí eu vou sortear aquela camisa que o Papa João Paulo III autografou, especialmente para um dos nossos colaboradores, telespectadores, para você que curte o canal do Ricardinho Martins, então chegando a 10 mil a gente vai fazer esse sorteio, aproveita, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, dá aquele like, aciona o sininho e avisa tudo e a todos que o canal do Ricardinho Martins está na área, já trouxe informação exclusiva sobre o Soteudo que iria jogar contra o América, já trouxe a informação da multa do Soteudo, só você procurar aí nos vídeos que você vai encontrar todos esses assuntos. Agora quero falar de Andrés Henrique Rueda Garcia, foi eleito como presidente do Santos, praticamente uma unanimidade, ganhou a eleição de forma bastante tranquila, só que infelizmente depois de ganhar a eleição. momento a momento, dia a dia, mês a mês, o Rueda foi ficando sozinho na administração do Santos Futebol Clube, o que é muito triste, ele montou ali e teve uma chapa vencedora, maioria no conselho, só que as coisas não andaram da maneira que as pessoas imaginavam, e aí ele foi ficando cada vez mais isolado. Hoje, o Rueda só tem a companhia do vice-presidente, que é o José, que está ali sempre com o Rueda, viaja com a delegação, fora isso, o Rueda que montou um CG espetacular, pô, está com uma listinha aqui, das pessoas que já deixaram o CG, foram sete trocas no comitê de gestão do Santos, o Chalca já fez parte, foi embora, o Benenguer é outro que não faz mais parte, saiu o Quaresma, o Zé Renato, o Vitor Sion, os Rafaéis, o Campanaro e também o Leal, então, infelizmente, o Rueda foi se isolando na presidência do Santos, muito em decorrência daquilo que ele promete e não faz, ele promete e não faz, diz que esse ano o Santos ia ter um time competitivo, falou, ainda esse ano, num stand-up comedy que ele fez lá no CT, é, ele chamou a imprensa lá pra mostrar números, não sei o quê, e falou que o Santos sempre entra pra brigar por título, título do quê, ô cara, pálida? Vai brigar por título aonde? Hein? O título do Santos ia ficar em 16º lugar, pra comemorar, aí depois viu que tinha falado uma beceira, falou, não, 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 a briga vai ser por Libertadores, Libertadores aonde? Aonde que vai brigar por Libertadores? Não, 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 agora a briga é por Sul-Americana, mas que Sul-Americana qualquer um vai, se não cair só não vai o 16º, que o Santos fique em 16º, né? Mas agora a briga ele sabe que é contra o rebaixamento, tanto que tá contratando a torto direito, saiu na janela, saiu pra contratar, contratou a rodo, a rodo, será que? O Santos, aliás, é o quarto time que mais gastou na Série A com contratações, tá? Um, dois, três, quatro, é o quarto. E é o seguinte, outra coisa que o Rueda falou, meu Deus do céu, de que o Santos vai ser convidado pra jogar a Copa do Brasil ano que vem, não existe mais convite pra Copa do Brasil, Copa do Brasil você classifica via campeonato estadual, ou você ganha Sul-Americana, ou você ganha Libertadores, e tem uma vaga que vem por classificação do Campeonato Brasileiro, que o Santos evidentemente não vai conquistar, ou então campeão da Copa Paulista, que o Santos nem disputou, nem disputou, a Portuguesa Santista, por exemplo, que é de Santos, tá nas quartas de final da Copa Paulista, a Portuguesa Santista pode sim jogar a Copa do Brasil ano que vem, porque o vencedor da Copa Paulista, ele vai jogar ou a Série D de dado, ou ele vai jogar a Copa do Brasil, claro que o Santos, se ganhasse a Copa do Brasil, a Copa Paulista ia jogar a Copa do Brasil, nem isso eles fizeram, nem isso eles fizeram, não escreveram o time na Copa Paulista, estão fora da Copa do Brasil, que é o torneio que mais paga, então, ao longo do tempo, o Rueda foi ficando sozinho, 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 tiveram lá com o Rueda conversando, vários ex-presidentes, mas ele foi se isolando, batendo no peito, tomando decisões, e hoje, é ele e o vice-presidente, e mais ninguém, a maioria do Conselho Deliberativo do Santos abandonou, o CG é trocado toda hora, infelizmente, o Santos vem se apequenando, nos últimos três anos, principalmente, e o presidente do Santos, parece que vive em outro mundo, help me, I help you, me ajuda a te ajudar, se não cair, é um milagre, com a sua ajuda aí, viu, rei? Tchau, 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 tchau.